Bom dia, quinto ano. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto, certo? E a nossa aula hoje é de matemática. Antes de iniciar a atividade, eu irei realizar a chamada. Todos atentos para responder à presença. Arthur da Costa. Presente. Ariane Nunes. Benícius Gabriel. Carlos Henrique. Carla Fernanda. Dominique Lohana. Felipe Silva. João Pedro. Presente. Júlio Francisco. Júlio Martins. João Henrique. João Henrique. João Cássio. Luiz Felipe Ximenez. Mariana Cândida. Mitaio. Mariana Elali. Mariana Elali. Maria Gabriele. Maria Luísa. Máximos. Presente. Rebeca Batista. Sofia Evelyn. Tarsila. Tarsila Gomes. Tarsila Gomes. Tarsila Henrique. Tarsila Henrique. Ana Beatriz. Ok, Ana. Vamos lá, gente. Feita a chamada, vamos agora para o nosso livro. Volume 3, Manual do Aluno. Aprendendo em um Círculo. Tem aí a imagem, né? 80% dos ingressos vendidos. Olha aí a porcentagem que a gente já começou a ver, né? Esse símbolozinho aí é da porcentagem. 80%. A plateia aí, arquibancada. Para começo de conversa. Otávio queria muito assistir ao espetáculo Alegria, do Circo Lua, que estava em cartaz na cidade onde mora. Então, a mãe dele comprou os ingressos pela internet para levá-lo com alguns amigos. Primeiro tesito. Na bilheteria do espetáculo, há uma informação sobre os ingressos vendidos. Você conhece o símbolo que aparece ao lado do número 80? Quem aqui conhece o símbolo? Isso, a gente viu isso na aula passada, né? Assinale abaixo o que ele significa. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui. Ele significa fração, divisão, porcentagem. Então, marco o X na opção correta. Porcentagem. Sim, porcentagem. Oi, meu amor. É porcentagem. Isso, porcentagem. Quem estava na minha aula semana passada, quem assistiu aí a aula gravada, viu que a gente estudou sobre isso já, né? Página 3. Marcaram aí na página 2, porcentagem, né? O X na opção porcentagem. Todo mundo marcou. Página 3. Tem aí a imagem dos artistas aí do circo, né? Segundo quesito, é uma questão oral. Não precisa escrever. O valor de cada ingresso é 250 reais sem desconto. Tá, Císio? Vamos prestar atenção. Mas as crianças pagam meia entrada. Quanto é, então, a metade desse valor? Quem sabe me dizer quanto é a metade de 250? Parabéns, Sofia. A metade de 250 é 125. Vocês lembram? Eu já expliquei aqui. Como é que faz para encontrar a metade de um número? Dividir. Dividir por quanto? Dois. Muito bem. Toda vez que pedir a metade de alguma quantidade, vocês devem pegar essa quantidade e dividir por dois. Então, se eu quero saber quanto é a metade de 250, eu divido 250 por dois. Aí vai dar 125. Júlio Martins. Aí vai dar 125, que é a metade de 250, ok? Aí é uma questão oral. Terceiro quesito. Também é para responder oralmente. Durante a apresentação, Otávio e os amigos observaram objetos de forma circular, sendo usados por contorcionistas. Olhem o desenho aí, né? Tem um monte de coisa circular. Na cena, esses objetos podem ser representados por qual figura geométrica? Um círculo ou uma circunferência? Eu expliquei para vocês. Mais uma vez, eu vou repetir. Quem assistiu a aula, eu ensinei qual é a diferença de círculo e circunferência. Não foi? Então, olhando para esses bombolês que estão aí no livro de vocês, Júlio. Olhando para esses bombolês que estão aí no livro de vocês, na página 3. Vocês me dizem que ele é um círculo ou uma circunferência? Círculo. Circunferência, né, minha gente? Os bombolês utilizados pelos contorcionistas podem ser representados por circunferência. O porquê, Tia Danha, é circunferência e não é círculo? Tem aí anotado no caderno de vocês, gente. O círculo, ele possui área. E que a circunferência é só o contorno. Ó, o contorno é circunferência. O círculo, ele tem a área, ele é aquela parte de dentro preenchida. Lembram que eu mostrei? Quem não assistiu, procure no YouTube o vídeo da semana passada, da coisa de matemática, que você vai ver lá. Circunferência é o contorno. Círculo é a parte interna, tá? Da circunferência. A circunferência é só o contorno. Então, quem perdeu essa aula, procure no YouTube que está lá, viu? A diferença entre círculo e circunferência. Quarto quesito. E o palco? Olhem para o palco aí, que está no livro de vocês. Ele pode ser representado por um círculo ou uma circunferência? Sim. Isso, o palco é um círculo. Então, gente, ó, prestem atenção. Prestem atenção nisso aí, que eu não vou repetir de novo, porque vocês já aprenderam, né? Todo mundo já sabe a diferença entre círculo e circunferência. Então, eu vou agora revisar para a gente passar para outra página. Ó, circunferência são esses bambolês aqui, ó. Os bambolês são circunferência, porque é só o contorno. O palco, nós podemos dizer que é um círculo. O palco onde eles estão é um círculo, porque essa área preenchida aqui, ó. Tá? É um círculo. Então, vocês já sabem aí a diferença, né? Entre círculo e circunferência. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Então, posso passar para a página 4, não é isso? Vamos lá. Fração e porcentagem. Vocês também já estudaram comigo, já fizeram atividade na semana passada. Então, agora a gente vai só relembrar e responder o livro. Ok? Isso, muito bem, Mariana. Agora é só relembrar e responder no livro. Fração de uma quantidade. Otávio. Só um momentinho. Olha só. Não, não é? Não. Olha só. Não, não é? Não. É só o tempo. Ah, sim. Não, não é? Não. 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 Vamos, gente. Vamos, gente. Continuar. Olha o que a mãe falou para ele, né? Veja, Otávio. Comprando pela internet, pagaremos metade do preço. Olhem para o computador que a Otávio está olhando. Metade é quantos por cento? 50%. Metade é 50% dos ingressos vendidos. Então, quando eu estou falando de 50%, eu estou falando referente à metade. Da metade. Isso, muito bem. A metade daquela quantidade. E aqui diz que metade dos ingressos já foi vendida. É o que a Otávio falou, né? Questão número um. Tacísio e Júlio Martins. Vocês precisam acompanhar pelo livro. Porque se não olhar para a atividade, vai ficar perdido sem entender o que eu estou falando. Tá? Eu estou aqui, mas eu estou prestando atenção em todo mundo. Quem está prestando atenção em quem não está. Vocês não podem ficar olhando por espaço. Tem que olhar para a atividade para entender o que eu estou explicando, tá? Vamos lá. Primeiro quesito. Sabendo que metade, olha a palavra, viu? Sabendo que metade da quantidade total dos ingressos já havia sido vendida, represente a palavra metade nos espaços a seguir, na forma de fração e número decimal. Essa questão vocês já fizeram. Vai ser um meio, na forma de fração. Ó, essa questão vocês já fizeram no caderno. Como é metade? Número decimal vai ficar 1,5. Não, número decimal não é 1,5 não. Metade. Como é, como é em forma de fração, a metade? Ó, fração... 50,6. Eu vou no numerador e 2 no denominador. Isso aqui é metade em forma de fração. Presta atenção, quinto homem. Isso aqui é metade em forma de fração. Um numerador, 2 no denominador, 1,5. E o número decimal, metade, é 0,5. Se você colocar... Presta atenção, que deu jeito que errou. Se você colocar 1,5, você está dizendo que aqui tem 1 inteiro e 5 décimos. Certo? Se você colocar 1,5, você está dizendo que é 1 inteiro e 5 décimos. Aqui é 1,5. Isso aqui é 1,5. Tá? Ó, você fez uma prova. Tirou 1,5. Aí tem a dúvida lá e coloca 1,5. Isso aqui é 1,5. 1 inteiro e 5 décimos. Isso aqui está errado, viu? Metade. Isso aqui, ó. 0,5. É a metade de 1, gente. Tá? Metade. É a metade de 1 inteiro. Certo? Responderam aí, fração e número decimal. Não, mamãe, é de classe. Casa é no caderno de atividades. Classe é manual. Casa é caderno de atividades, tá? A gente já respondeu página 2, página 3 e agora estamos na página 4. Tarefa de classe. Certo? Segundo quesito, Otávio descobriu que, pela internet, seriam vendidos apenas 100 ingressos. 100. E ficou curioso para saber quantos já tinham sido vendidos. Vocês viram lá em cima que tem dizendo que quantos ingressos já foram vendidos? 50%. Que é a metade. Ele disse que a metade dos ingressos já foram vendidos. 50%. Aí a letra A diz assim. Você consegue ajudar Otávio? Sabe qual é a metade de 100? Escreva. Quem é a metade de 100? Isso. 100 dividido por 2 é 50. Então vocês irão responder aí quem é a metade de 100. Vamos lá, gente. Então a metade de 100 é 50. Ele pede para você escrever aí. Letra B é para responder oralmente. Qual estratégia você utilizou? Explique para o professor e os colegas. Vocês precisaram dividir por 2 ou vocês já sabiam mentalmente? Já sabia mentalmente. Então a estratégia foi o cálculo mental, né? Vocês já sabiam qual era a resposta. Não precisou fazer a divisão. Não esqueçam disso. Se pedir para encontrar a metade de um número, você tem que dividir por 2 para encontrar a metade. Terceiro quesito. A mãe de Otávio explicou para ele como calcular a metade. Metade é isso aqui, ó, gente. O meio ou também pode ser representado assim, ó. Quando eu falo em metade, eu posso usar a fração, eu posso usar o número decimal, ou eu posso usar a palavra metade. Tudo isso aqui é a mesma coisa, ó. Metade, metade, metade. Ela explicou como calcular a metade de uma quantidade usando a fração. Siga as orientações dela e calcule você também. Olha o que ela disse. Queremos calcular metade de 100. Ou seja, calcular a fração de uma quantidade. Lembra essa atividade que a Tia Dona explicou semana passada? Vou relembrar para quem perdeu, para quem esqueceu, quem não assistiu a aula semana passada. Todo mundo copiou a agenda com a tarefa de casa. Eu vou apagar, viu? A tarefa de casa de vocês é da página 2 até a página 7 no caderno de atividades. Então, vamos lá. Ó, esse terceiro quesito pede para vocês calcularem a metade de... Quanto? A metade de 100. Certo? Ó, pede para vocês calcularem a metade de 100. Compartem aí o quadrinho de vocês. Metade de 100. É só para completar o quadrinho. O cálculo vai ser da outra coisa. Todo mundo completou? Completou, né? Então, vamos lá. A letra B, na página 5, é onde vocês irão fazer o cálculo. Como é que se coloca a metade de 100? Ó, vocês vão calcular metade de 100. Lembram que eu disse que para calcular a fração de uma quantidade, a gente faz dois cálculos. Quais são os cálculos? Divisão e multiplicação. Muito bem. Primeiro, divide. Depois, multiplica. Ó, quem perdeu a aula, presta atenção. Primeiro, eu divido. E depois, eu multiplico. Não precisa fazer isso aqui no livro de vocês, não, tá? Ó, eu vou pegar 100 e vou dividir por 2. Certo? Coloquem aí na página 5. Página 5. A letra B. A letra B, ela diz assim. Devemos dividir a quantidade total, essa aqui, ó, pelo denominador. Olha quem é o denominador 2. Devemos dividir 100 por 2. O resultado, nós vamos multiplicar pelo numerador da fração. Vamos ver aqui. Aí, a letra B diz assim. Faça os cálculos seguindo a orientação de Olivia. Qual é o primeiro cálculo? Dividido por 2. 100. Quem sabe quanto é 100 dividido por 2? 50. E quem sabe qual é o próximo cálculo? 2. 5. 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 Vezes 1. 5. Igual a 50. Vou repetir para quem perdeu e quem está com dúvida, ó. Calcular a metade de 100. Presta atenção aqui, Quinto Homem. Calcular a metade de 100. Você pega o 100, divide por 2. É o primeiro cálculo. 100 dividido por 2. Deu igual a 50. Aí, agora, você pega esse 50, que foi a resposta da divisão, e multiplica pelo número que está aqui em cima, ó. Quem é que está aqui em cima? O 1. Então, é 50 vezes 1, que é igual a 50. Então, vocês já descobriram que a metade de 100 é igual a 50, ok? Então, aí embaixo, pede para vocês colocarem o resultado final. Preenche o quadrinho. Metade de 100 é igual a 50. Metade de 100 é igual a 50. Lembraram? Viram que é tudo que a gente assistiu na aula passada? Não é isso? Então, vocês vão responder sozinhos, tá? Eu relembrei aí o começo. Corrijam aí. Que vocês vão continuar agora. Eu vou explicar e vocês vão fazendo só. Corrijam aí a página 2. Vamos lá. Página 2. Qual foi a resposta do primeiro quesito? Porcentagem. Porcentagem, né? Marcaram o X em porcentagem. Página 3. Foi tudo testão para... Eu tinha votado ali, Tiago, não? Vou tirar o print. Bota lá na página 2, por favor. Vou tirar o print. É só um X, Arthur. Na palavra porcentagem. Terceiro quesito. Vocês responderam oralmente. Não precisa escrever nada, né? Terceiro quesito, não. Página 3, desculpa. Página 4. A gente começou fazendo juntos, né? Fração. A gente representou com um meio, não é isso? Um no numerador, dois no denominador. Número decimal, 0,5. Número decimal. Número decimal, 0,5. Segundo quesito. Corrijam aí, viu? Segundo quesito da página 4. Letra A, a resposta foi? Vamos, gente. Página 4. Página 4. Segundo quesito. Letra A. 50. 50. A resposta foi 50. Muito bem. Letra B foi oral. Terceiro quesito. A gente colocou metade de 100, não é? Um no numerador, dois no denominador. Metade de 100. Página 5. Eu comecei fazendo com vocês, né? Isso a letra B. Aí vocês fizeram 100 dividido por 2, igual a 50. 50 vezes 1 é igual a 50. Então, a metade de 100 é igual a 50. Para calcular a fração de uma quantidade, deve-se dividir a quantidade pelo denominador da fração. E multiplicar o resultado pelo numerador. Foi o que eu acabei de escrever, de explicar aqui. 100 dividido por 2 e depois o resultado multiplica por 1, certo? E se sobrar, e se sobrar, por quê? Vamos ver. Quarto quesito. Otávio viu também no site que um quarto dos 100 ingressos disponíveis seria vendido para crianças. Vocês vão calcular um quarto de... Isso, um quarto de 100. Quantos ingressos estão reservados para crianças? Calcule a seguir. Calma, cada um faz, não diz a resposta não, deixa o colega fazer. Ó, vocês agora vão fazer aí sozinhos. Vocês vão calcular um quarto de 100. Respondam aí o primeiro... Respondam aí o quarto quesito. E depois eu corrijo. Eu vou dar um tempo para todo mundo responder só. Vamos lá. Eu vou passar na banca olhando. A mesma coisa disso aqui, ó. Um quarto... Ele quer saber quanto é um quarto de 100. Um quarto de 100. Certo? Calculem aí. Os que estão em casa, pelo NIC, também podem responder aí no caderno e me dizer a resposta, tá? 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 E aí E aí E aí Pessoal, quem terminar o quarto Quesito, já pode Responder também o quinto Tá? Porque é a mesma Coisa que vocês estão estudando, tá? Respondam aí o quarto E o quinto. No quinto quesito Vocês vão calcular dois Terços de Sessenta, né? Dois terços de sessenta. Ele diz Assim, Olivia Falou para Otávio Que no dia Da apresentação Ele poderia gastar Dois terços da sua Mesada no círculo Se a mesada De Otávio É de sessenta reais Quanto ele vai poder gastar no círculo? Calcule a seguir Não diz a resposta, deixa todo mundo Fazer. O quinto quesito Vocês vão fazer o cálculo Dois terços De sessenta Respondam aí Vou dar um tempo Para vocês responderem De sessenta E aí 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 60 Dividido por 3 Olhem pra cá Vou relembrar vocês A divisão Presta atenção Começo pelo 6 6 dá pra dividir pra 3? Tá, né? Porque 6 é maior que 3 Só não pode dividir quando é menor Mas quando é maior dá 6 é maior que 3 Qual é o número de 3 que vai dar 6? 2 3 3 vezes 2 É igual a 6 6 Não falta uma coisa? Não 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 falta nada Agora eu desço o 0 0 divide pra 3? Não Porque 0 é menor que 3 Se eu não tenho nada Como é que eu vou dividir pra 3? Acabou Não dá pra dividir Eu coloco o 0 aqui no quociente E acabou a conta Então 60 dividido por 3 É igual a? 20 20 Ó 60 dividido por 3 É igual a 20 É igual a 20 Eu vou multiplicar 20 Vezes 2 20 Vezes 20 Vezes Vezes quanto? 2 Que é o número que tá aqui em cima Fica com ela, Cacinha Depois já me dá 20 Vezes 2 20 Vezes 2 É igual a quanto? 40 Então qual é a resposta? Ele pergunta assim Quanto ele vai poder gastar no Ciclo? Ele vai poder gastar 40 reais Não tem mais O jeito que você coloca Ele vai poder gastar Ou ele gastará 40 reais Ele poderá Já estar 40 reais Quem colocar Atenção, viu? Quem colocar o número assim, ó 40 Tem que colocar a palavra reais Se quiser usar o símbolo Tem que vir antes do número E colocar vírgula 00 Não esqueçam disso, tá? Corrijam Porque agora nós vamos para a página 6 Página 6 Todo mundo corrigiu Tem certeza Tá tudo direitinho Pronto Vou passar Página 6 Alguma dúvida Os que estão em casa Não Sila Máximo João Pedro Arthur Ana Não Não, né? Então vamos para a página 6 A porcentagem E sua relação Com a fração E o número decimal A gente também já fez isso No caderno Lembrando que Fração É isso aqui, ó Fração É isso aqui, ó Numerador E denominador Decimal O número decimal É aquele que tem Vírgula Porcentagem É o número Que vem com o Símbolo Vou relembrar Antes de começar, viu? Fração É isso aqui, ó Numerador E denominador Número decimal Número decimal É o número com vírgula Que porcentagem É o número que vem com esse símbolo aqui, ó Ok? Então vamos lá Otávio Estava curioso Para entender Qual era a relação Da palavra metade Com o símbolo Com esse símbolo aqui, ó De porcentagem Que ele viu Na tela do computador Que ele viu Na tela do computador Sexto quesito Para Otávio entender Sua mãe Orientou Que fizesse As atividades Abaixo Faça você também Letra A Pinte Na imagem Ao lado A quantidade De ingressos Que foram Vendidos Calculada Na atividade 3 Olhem aí Na atividade 3 Da página 5 Ô tia Tem que pintar Metade Isso Olhem aí Na atividade 3 Da página 5 Como tem 100 Eu vou ter que pintar 50 Metade de 100 Foi quanto? 50 Numerador É o que tem em cima Denormador É o que tem Ó A resposta Foi 50 Então Vejam só Aí Tem 100 Quadradinhos Vocês só vão poder Pintar 50 Porque a metade Oi Mariana Certo? Ó Então tem 100 Quadradinhos Vocês vão pintar Metade 50 A letra B A letra A É pra pintar Pintar a metade 50 Quadradinhos A letra B Diz assim É pra pintar De qualquer cor Aqui Oi É pra pintar De qualquer cor Qualquer cor Pode pintar A letra B Agora cuidado Pra não pintar Errado Viu São só 50 Quadradinhos É a metade Desse quadro Letra B Letra B Gente Eu tô explicando Depois vocês Escondem A letra B Diz assim Agora Represente Na forma De fração A quantidade De ingressos Vendidos Vendidos Você não pintou 50 Então a fração Vai ser 50 Centésimos Lembrem disso Se o total Era 100 ingressos Vocês pintaram 50 Que é a metade Então a fração É 50 Centésimos Então respondam aí A letra A E a letra B A letra A É pra pintar E a letra B É pra escrever A fração 50 Centésimos Cuidado Quando vou pintar Viu É só Tia Ô tia Eu pintei a metade De cinco Tia Eu pintei assim Professora Eu pintei o meu assim Tia Eu pintei Tia 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 Eu pintei Tia Eu pintei Eu pintei Obrigada. 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 Olha, gente, todo mundo pintou. Então, quantos quadradinhos vocês pintaram? Cinco. Cinco. Muito bem. Olha, o total era cem quadradinhos, não é isso? Dos cem quadradinhos, vocês pintaram cinquenta. Então, a fração que vocês vão colocar de letra B, cinquenta centésimos. Eu pintei na horizontal, eu pintei na vertical. Sem problema não, meu amor. Do jeito que você pintou, pintando o cem, cinquenta, tá ok. Então, a quantidade pintada, a quantidade usada é o número que fica em cima, no numerador. O total de quadradinhos é o que fica embaixo, é o denominador. Então, a fração na letra B fica assim, ó. Cinquenta centésimos na letra B, tá? Corrijam aí. Você percebeu dizer que metade da quantidade de ingressos foi vendida? É o mesmo que dizer que cinquenta de cem ingressos foram vendidos. Aqui aparece o número cinquenta, acompanhado de um símbolo. Mãe, que símbolo é esse? Aí, a mãe explicou para ele. É o símbolo da porcentagem. Significa por cento ou por cem. Gente, uma coisa, ó. Antes de começar essa tarefa, eu vou explicar aqui para vocês. Para vocês saberem responder com facilidade. Toda vez que tiver, toda vez que tiver esse símbolo aqui, ó, significa por cento ou por cem. É o símbolo da porcentagem. Se eu colocar aqui uma porcentagem. Presta atenção, né? Se eu colocar aqui uma porcentagem e pedir para vocês escreverem em forma de fração. O denominador sempre será quem? Sem. Sem. Parabéns, Júlio. Arrasou. O denominador... Meu total é sem. Isso, meu amor. Olha, se eu colocar 25 por cento, aí eu digo, coloque em forma de fração, aí fica 25 no numerador e sem no denominador. Se eu... Eu sei, é o total que chega, até o total. É o total. Qual que ele tem? Ó, se eu já... E 10 por cento, aí eu digo a vocês, não é, Luísa? Vira para cá, Luísa. Aí eu digo a vocês, escreve em forma de fração. Aí você coloca 10 no numerador e 100 no denominador. Esse é o valor. Ó, se eu colocar aqui, ó, 5 por cento, aí fica 5 sobre 100. É por isso que a gente diz que isso aqui é por cento. Porque o total é... Ele já tem. Sem total. Entenderam agora? Vamos ver quem entendeu, viu? Deixa eu ligar aí. Vamos lá, gente. Gente, vamos ajudar... Vamos ajudar o Otávio a compreender o que a mãe disse. Minha gente, eu preciso do silêncio para vocês entenderem melhor. Então, se é por cento, é 100. Essa palavrinha, por cento, você já lembra que o total é 100, tá? Observe a figura da atividade 6. Nela, você pintou 50 dos 100 quadradinhos. Isso significa que você pintou 50%. Lese 50% deles, tá? Página 7. Complete, vou explicar e vocês vão responder. Complete, então, os espaços a seguir, de acordo com a informação que você acabou de ler. Quantos ingressos foram vendidos, minha gente? 50% ou quê? 50%. 50%. 50%, não é isso? Tem dois quadrinhos aí no certo quesito. O primeiro, você vai representar em forma de fração. E ao lado, você vai colocar em forma de porcentagem. Como é que vai ficar no primeiro quadradinho, a fração? Um embaixo de dois. 50 no numerador e sem o denominador. Eu acabei de explicar. Antes de responder, eu expliquei a vocês. 50 centésimos. Como é que fica isso aqui em forma de porcentagem? 50 por cento. O símbolo já tem. Vocês nem precisam colocar o símbolo. É só o número. Não respondeu o sétimo? Entenderam agora? A fração é isso aqui, ó. 50 centésimos. E a porcentagem é 50%. Tá? O símbolo já tem aí. Otávio entendeu o significado do símbolo da porcentagem. E como essa forma de representação se relaciona com a fração de denominador sempre. Correspondendo. Aí ela falou. Porcentagem é a relação entre dois números sob a forma de fração. Com denominador sempre. O símbolo da porcentagem é esse aqui, ó. Que se lê por cento. Oitavo quesito. Diga, Luísa. Oitavo quesito. Sabendo que a palavra metade pode ser escrita na forma de fração e de número decimal, complete os espaços a seguir com as outras formas que você aprendeu na atividade anterior. O livro, ele já tá mostrando a vocês que a palavra metade, e eu já disse no início dessa aula também, a palavra metade, ela pode ser representada assim, ou com o número decimal, 0,5. Isso aqui tem que estar dentro de vocês também. Ó, isso aqui é fração. Isso aqui é número decimal. Qual é a outra maneira que a gente pode representar a metade? Cinquenta centésimos. Isso, cinquenta centésimos, Mariana. Ó, cinquenta centésimos. E qual é a outra forma também que pode? Isso, em forma de porcentagem. Cinquenta porcentagem. Cinquenta porcentagem. Cinquenta porcentagem. Prestem atenção nisso aqui, por favor. Ó, tudo isso aqui representa a mesma coisa. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, porque tudo é a metade. Muito bem, Máximo. Aqui é a metade? Sim. Aqui é a metade? Sim. Aqui é a metade? Sim. Tudo isso aqui, uma forma de representar a palavra metade. Ó, metade pode ser um meio. Zero vírgula cinco também é metade. Cinquenta centésimos também é metade. Pia, mãe, por que cinquenta centésimos é metade? Porque cinquenta é a metade de cem. E cinquenta porcento também é metade. Certo? Preencher os quadradinhos. Oitavo quesito. Sim, professora. Oito. Oi? Sim. Óbvio. Nono quesito. A mãe de Otávio resolveu pesquisar a quantidade total de ingressos do espetáculo. Ela descobriu que apenas a décima parte da quantidade de ingressos era vendida pelo site. Gente, décima parte. Presta atenção. Letra A, qual fração representa a décima parte da quantidade total desses ingressos? Dos cem, só a décima parte aqui é a décima parte. Cem décimos. Qual é a fração? Dez décimos. Não, dez décimos não, Márcio. O total não é cem? Dez centésimos. Dez centésimos. Vocês podem representar de duas maneiras. Ou dez centésimos. Ou você pode colocar um décimo. Dez por cento. Certo? Ela não disse que é a décima parte? Então, vocês podem colocar dez décimos ou um décimo. Um ou outro está correto. Oi? Dez centésimos. Não é a décima parte? Então, é um décimo. Tá? Ou pode colocar um ou outro. Letra B. Na forma de porcentagem, como podemos representar? Como podemos representar a décima parte da quantidade total desses ingressos? Como é que fica isso aqui em forma de porcentagem? Isso, minha gente. Dez. E coloca o símbolo, por cento. Isso aqui é a mesma coisa. Dez por cento. Letra C. Escreva como se lê essa porcentagem. Porcentagem. Aí, vocês vão escrever por extensos. Vocês vão escrever por extensos. Isso aqui, ó. Vocês não colocaram que é dez por cento. Aí, escreve dez... Por... Cento. Não, não é o símbolo, não. É por extensos. Tem que escrever. Tem que escrever a palavra. Dez por cento. Letra C. Ó, o nono quesito. Na letra A, vocês colocaram a fração. Na letra B, vocês colocaram a porcentagem. E na letra C, vocês escreveram por extensos. Dez por cento. Vamos parar agora, quando responder o décimo, viu? Agora, eu preciso do silêncio, tá? Vou vê-lo, tá? Décimo... Décimo quesito, para a gente parar para o lanche. Minha gente, eu posso continuar? Obrigada, tá? Se... 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 Da próxima vez que Otávio entrasse no site, ou atualizasse a página, encontrasse... Mariana... Encontrasse a informação de que a quantidade total de ingressos havia sido vendida. Ó, o total de ingressos. Se o total de ingressos tivesse sido vendido. Como poderíamos representar essa situação na forma de porcentagem? Quanto? Quanto? Isso. Não são 100 ingressos se o total tivesse sido tudo vendido. Então, eu iria dizer que vendeu 100% dos ingressos. Vendeu 100% dos ingressos. Esse é o décimo... quesito. Ok? Então, confiram aí. Corrijam aí. Essa página 7. Vou falar bem pausadamente para vocês corrigirem. O sétimo quesito ficou 50 centésimos e 50%. O oitavo quesito ficou 50 centésimos e 50%. Nono quesito. Letra A. 10 centésimos ou um décimo. Tanto faz. É a mesma coisa, né? Letra B. 10% e na letra C vocês escreveram por extenso. 10%. E o décimo quesito ficou como? 100%. Ok? Então, nós vamos ter agora um intervalo para o lanche. Certo? Não precisa sair daí da quem está online. Só precisa desligar a câmera, desativar o áudio. Tá? E aí, a gente vai lanchar. Quando voltar do lanche, eu chamo vocês para a gente continuar. Ok, meus amores? Bom lanche para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Tia, eu vou ter uma questão 10 aí para copiar aqui. Só um momentinho, tá, João? Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.